A nossa investigação situa-se na ligação entre a imunologia e as neurociências. A minha formação principal é a imunologia, mas eu sempre tive uma certa fascinação pelo cérebro. Nestes últimos anos, houve estudos que saíram, que eu achei bastante interessante, que mostram que o sistema imunológico não apenas nos serve para combater patogênios, mas que pode também regular a fisiologia de vários órgãos no estado basal, ou seja, quando não estamos doentes. No nosso trabalho, focamos em um outro aspecto das funções cerebrais, que é a cognição, e a nossa pergunta era se o sistema imunitário poderia influenciar também este processo de aprendizagem em memória. Nós identificamos nos vasos linfáticos de meninos cerebrais uma população de células, que chamamos de lifocitos T-Gamma-Delta, que produzem uma molécula inflamatória, que é o L17. E, pronto, na verdade, estas células já eram conhecidas para ser muito importantes contra infecções, mas para a primeira vez nós vemos estas células em meninges de animais saudáveis, onde é que tem um impacto na neurofisiologia basal. O que vemos é que estas células ajudam o processo de memória de curto prazo, enquanto não impacta a memória de longo prazo. Portanto, o que achamos é que estes dois processos de memória de curto e longo prazo poderiam ser regulados por diferentes componentes do sistema imunitário. Portanto, o nosso trabalho sugere que há uma ligação evolutiva entre o sistema imunitário e o sistema nervoso central, ao mostrar que estes dois sistemas estão em constante comunicação. Agora, demonstramos que isto tem um impacto na memória de curto prazo, mas acredito que isto seja apenas um exemplo, abrindo o caminho para muitos mais no futuro. Este prêmio Pfizer é, obviamente, muito prestigiante e um grande reconhecimento para a nossa equipa. Reenforça a nossa motivação para prosseguir agora os nossos projetos, com agora este objetivo de perceber as implicações da nossa descoberta, nomeadamente no contexto de doenças neurodegenerativas. Também dá-nos mais visibilidade, junto de outras cientistas, mas, sobretudo, junto da sociedade. E acho muito importante, porque acredito que o envolvimento do público para a investigação básica é uma coisa fundamental. E, para acabar, posso dizer que eu fiquei bastante emocionada com este anúncio deste prêmio, porque foi o meu primeiro projeto como investigador principal, primeira vez a supervisionar diretamente o estudante, a estabelecer novas colaborações, e vos disser que teve sido uma experiência ótima, e agora temos esta cereja no topo do bolo. Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL